Olá meus queridos amigos muito bom dia muito bom dia gente muito bom dia começando com carinho de sempre mais uma pílula inspiradoríssima nem existe essa palavra né do bem ai sempre baseado nosso amado evangelho e lógico né no nível de consciência elevado que todos nós precisamos desejamos né e acho que merecemos ter também depois de ficar tanto tempo batendo cabeça é ou não é com a nossa existência e hoje pessoal eu queria conversar com vocês a respeito da vida quântica a respeito daquilo que nos impede de ter uma vida realmente incrível e por mais que a gente queira ou saiba disso nunca é demais falar sobre esse conceito não é vamos lá deixa eu definir para você o que eu chamo de vida quântica uma vida quântica já tenho falado disso ultimamente nas pílulas é uma existência em que você entra no fluxo divino do universo é adequando-se à lei de causa e efeito adequando abre aspas o karma que eventualmente você tenha a sua capacidade de construir uma nova história aqui na terra alinhando o que você pensa o que você sente o que você diz o que você faz falar é bonito viver acredite é muito desafiador até porque pouquíssimos seres humanos vivem isso hoje no planeta eu te garanto não é meio por cento da humanidade mesmo que se fosse mais a humanidade seria completamente diferente você pode se perguntar poxa ricardo ser tão difícil assim será que eu dou conta é lógico que dá a maioria de nós não consegue viver uma vida quântica simplesmente porque nunca parou para pensar sobre isso entendeu nunca parou para levar isso a sério nunca parou para ter um método seguro para chegar lá e a vida quântica é apenas um símbolo né o nome você pode dar um outro nome vida abundante vida divina vida espiritualizada o nome você dá o que você quiser apenas um símbolo para dizer que você entendeu o seu papel no mundo que você aprendeu a se adequar ao seu papel nessa existência e que você se conectou com tudo de bom que o universo te oferece de provém todo dia quando a gente meus amigos compreende o nosso papel na existência por incrível que pareça por mais desafiadoras que sejam as circunstâncias um novo poder transformacional nasce da nossa alma e de dentro para fora a gente começa a ser capaz de fazer mudanças que a gente nunca imaginou que fossem possíveis pressão loucura isso né parece simples mas não é veja você que jesus dizia assim conhecereis a verdade a verdade vos libertará porque realmente não é fácil conhecer a verdade e que verdade que nós estamos falando verdade né do divino do evangelho não essa verdade já foi falado para nós há muito tempo né é a verdade de quem nós somos porque quem você acha que você é quando você se olha no espelho você acha que você é o que esse amaranhado de carne que chama de corpo você acha que é o que esse conjunto às vezes de defeitos ou erros que você comete que eu cometo lógico que não no mesmo jeito que a gente também não é só os nossos acertos né nós somos seres universais nós somos seres criados de uma fonte primária com a mesma condição essencial dessa fonte a gente tem a condição meus amigos de cocriar nossa existência de forma consciente porque cocriar seja cocria né a gente já cria a nossa vida todo dia sem se dar conta você está atraindo pessoas acontecimentos não é isso a lei de causa efeito tem gente que fala mas eu não não sei cocriar lógico você não sabe mas você já cria não é você atraiu as pessoas da tua família nessa reencarnação você atraiu cosmicamente quem está do teu lado então você criou em algum momento lá atrás você criou você acha que deus fica na loteria né ai eu acho que fulano reencarna em tal família não você vai sofrer naquela outra não você não vai sofrer você vai ter esse papai essa mamãe legal não você vai ficar sem papai sem mamãe quando nascer gente pelo amor de deus né o mínimo de maturidade nos mostra que nada acontece por acaso no universo então nós estamos cocriando sem senhor e sem senhora e se a gente não tomar essa consciência e começar a assumir o controle desse destino nós vamos ficar com uma vida muito abaixo muito aquém do que a gente poderia ter muitas vezes lembre-se as provas que a gente traz existencialmente falando elas são um convite para que a gente possa exatamente superar a velha forma de pensar e de sentir né de egocentrismo de egoísmo né que acaba que está nessa mesma linha de tristeza de vitimismo e a gente passar a vibrar num outro patamar o patamar de sermos responsáveis pela existência de usarmos o nosso livre-arbítrio nos caminhos do amor mas também da inteligência da sabedoria que lembre-se do seguinte gente o amor é uma bênção ele torna tudo mais leve mas o amor sem sabedoria corre o risco de virar paixão cuidado com isso o amor com sabedoria nos conduz a deus de uma maneira extraordinária né então os dois precisam andar de mãos dadas a nossa capacidade de amar em primeiro lugar mas a sabedoria que o gps divino que vai nos direcionar né dentro das nossas situações atuais para onde a gente quer chegar nas escolhas sábias que a gente precisa fazer bem resumo dessa história tem uma vida quântica é sim para todo mundo desde que todo mundo desperte lembra toda dor tem hora para acabar essa dor não acabou sua consciência não despertou ainda porque a dor acaba quando a nossa consciência desperta nossas mãos trabalham e o nosso coração agradece né grava isso aí anota isso aí perto de você fez todo santo dia e você vai ver que devagarzinho você vai tomar consciência vai mudar o que precisa mudar vai vibrar essa luz divina e cada vez mais você vai começar a entender o que é uma vida quântica enfim eu prometo nós vamos falar muito sobre isso aqui nas pílulas nesse ano esse é o nosso projeto levar essa consciência né para esse mundo todo nesse ano de 2021 pós pandemia é a hora que a gente está reconstruindo as nossas existências e eu acredito pessoalmente acredito que um dos objetivos da pandemia é chacoalhar a humanidade para quem tiver olhos para ver e ouvir de parar de viver uma vida linear e realmente começar a viver uma vida quântica quem sabe não chegou a sua hora não chegou a sua vez tá bom e daqui a pouquinho 10 e meia da manhã já que nós estamos falando de vida abundante e quântica tem nosso tratamento né de meditação de cura e no evangelho no ar às 10 e meia ao vivo no nosso canal do youtube no instagram e é lógico que eu estou esperando você e sua família para gente falar mais a respeito desse assunto um beijo enorme no teu coração muita luz e paz e você já sabe até breve até muito meus amigos muito breve e aí e aí